Fica faltando apenas o Coach Boy. Vai chegando o Coach Boy, coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? É o terceiro de hoje. É paciência de Dom Nicásio. Dá atenção. Olha a partida para o terceiro páreo. Vai tomando a ponta sempre da gol. Tem cabeça e pescoço de vantagem. Vai avançando o Paxibu por fora. Avança lá por fora o Quirongose. Mais aberto o Tartus. Final do prolongamento sempre da gol. Tem pequena vantagem. Tartus lá por fora botou o segundo. Em terceiro, próximo, vai avançando o Coach Boy. Contoro na curva de chegada com o Paxibu também avançando. Contoro na curva de chegada e entram pela reta venal. Sempre da gol e Tartus. Lutam pela primeira. Tartus por fora vai livrando cabeça. Sempre da gol. Vai voltando por dentro novamente emparelhados. Na terceira colocação, Dom Nicásio. Em quarto aberto vai avançando o competidor Paxibu. Pisar a seta dos 300 do vencedor. Tartus tem cabeça de vantagem. Avança Dom Nicásio. E sempre da gol voltando por dentro. Na ponta aqui por fora, Dom Nicásio. Tartus em segundo. Sempre da gol em terceiro. Dom Nicásio ao ponteiro. Tartus na dupla. Lá por dentro sempre da gol em terceiro. Cruza a faixa final. Dom Nicásio. Tartus sempre da gol até Quirongóis. Vamos aguardar o placar. Tartus.